Na madrugada de sábado, um homem invadiu e roubou uma casa no bairro Melo, em Montes Claros. Segundo informações, ele teria roubado uma televisão e vários objetos da residência. Até o momento, o indivíduo segue sendo procurado pela polícia. Já na tarde de sábado, o semireboque de uma carreta pegou fogo na BR-251, em Salinas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que seguia na altura do quilômetro 351, quando percebeu o início do incêndio e, em seguida, desengatou o caminhão. A rodovia precisou ser interditada durante o combate das chamas e foram utilizados cerca de 1.500 litros de água. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e auxiliou na ocorrência com o controle do trânsito de veículos. Na manhã desse domingo, um homem morreu e outras nove ficaram feridas após um grave acidente na MGC-135, na zona rural de Montes Claros. Conforme informações do SAMU e do Corpo de Bombeiros, inicialmente, um carro capotou em uma curva e caiu em um barranco. Um motorista de 43 anos sofreu uma fratura na perna direita e o passageiro, de 53, fraturou o braço direito. Diante da situação, outro veículo parou para prestar socorro às vítimas, que já estavam fora do carro. Um pouco adiante, havia um terceiro carro que apresentava falha mecânica e os ocupantes também foram auxiliá-los. Segundo os bombeiros, as oito pessoas que estavam ajudando foram atingidas por um quarto carro em alta velocidade, que fugiu sem prestar socorro. Conforme o SAMU, o condutor do veículo com defeito não resistiu ao impacto e veio a óbito. Uma jovem de 17 anos sofreu traumatismo crâniano grave, um homem de 20 sofreu traumatismo crâniano moderado e as duas vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros. Também foram atropelados dois homens de 22 e 44 anos que se queixavam de dor na lombar e três mulheres de 22, 30 e 38 anos que sofreram fratura nos braços. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Montes Claros e para o hospital universitário. A perícia da Polícia Civil comparação ao local para realizar técnicas de praxe. Já a Polícia Militar esteve presente auxiliando no controle do trânsito da rodovia. Na tarde desse domingo, um carro pegou fogo na MGC 122, na altura do quilômetro 211. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que saiu de Montes Claros em sentido a Janaúba e quando realizava uma ultrapassagem, foi atingido na traseira por outro carro. Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão e em seguida o carro pegou fogo. O homem e a sua família não sofreram ferimentos. Para combater as chamas foram necessários 3 mil litros de água e a ação durou cerca de 30 minutos. A Polícia Militar Rodoviária de Janaúba prestou apoio na ocorrência, interditando a pista nos dois sentidos durante a atuação do Corpo de Bombeiros. Para ficar sempre informado, acesse o nosso portal, arroba Busque News.